Momentos de Amor Se você me ama, me leva pra cama Acende essa chama de amor e querer Somos dois em nosso união Deixe unhas para quê? Nossos copos soladinhos Suadinhos de prazer Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me usa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Magnífico você Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama de amor e querer Somos dois em nosso união Deixe unhas para quê? Nossos corpos Nossos corpos Amor Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me usa Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me leva, faz de mim o que quiser Amor Sem você Eu não teria Motivado Para viver Falei Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Essa é a banda Magníficos Amor 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 Seu amor pra mim se fez Sem você eu não teria Motivado Para viver Feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz e não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou o seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois o que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Poderá, poderá dizer Poderá, poderá dizer Poderá dizer Poderá dizer Por amor, faço-me loucura se você quiser Me sigo de bandeja pra você, mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor, entrego a minha vida toda em suas mãos Abro todas as portas do meu coração Enfrento-me na volta por qualquer parada Uou, 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 basta a mão no fogo por essa paixão Foi ter que você me veio no coração Eu beijo em seus olhos ao tocar meu cu Uou, 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 uou Eu amo você, eu amo você Você tem que estar pra encadecimento, ó nação Eu amo você, sou de peveão me dreta em suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueça até de mim Você tem cartão branca nesse meu coração Eu amo você, sou de que eu viado entre em tuas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueça até de mim Bota a mão no fogo por essa manchão Você que me tem no coração Eu fecho em teus olhos, eu toco a meu corpo Eu amo você, eu amo você Você tem cartão branca nesse meu coração Eu amo você, sou de que eu viado entre em tuas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueça até de mim Agora chegou aquele momento muito, muito, muito importante No qual todos vocês vão se transformar na voz da banda Magníficos Porque no coração da banda Magníficos Cada um de vocês tem carta branca Joga essa mãozinha pra cima e canta bem alto comigo assim Vem, 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 Canta mais uma vez, solta a sementinha Você tem gastado aquele nesse meu coração Estou entropiado entre as tuas mãos É tanto o que? Mas eu não esqueço de você Você tem gastado aquele nesse meu coração Eu amo você, todo incordial entra aqui em tuas mãos Quero te ver, que ninguém não canto mais te amar assim É tanto amor Esquenço até de mim Yeah Adoro Esse teu corpo quente Ouvir os teus sussurros Palavras que eu quero ouvir Adoro Tuas carícias loucas Quando me beija a boca Você me deixa flutuar Eu quero Me faz mais um pouquinho Me leva pro seu ninho Eu quero Eu quero é fazer amor Boa noite É assim nós dois na cama Mesmo o acende a chama Com o fogo desse amor Eu quero te ver, que ninguém não canto mais te amar Eu quero te ver, que ninguém não canto mais te amar Eu quero te ver, que ninguém não canto mais te amar Eu quero te ver, que ninguém não canto mais te amar Eu quero te ver, que ninguém não canto mais te amar O ex, é assim nós dois na cama, Que são assim já chamam, Um fogo desse amor. Um fogo desse amor. Um fogo desse amor. Um fogo desse amor. Vida, minha vida, vira-me assim. Dono dos meus sonhos, Tudo inspiração. Inspiração Lindo, todo lindo Doce emoção Vamos ternurar quem tem o olhar Tua alegria que me faz cantar Eu quero ser escrava desse teu amor Faço tudo por você porque eu estou Apaixonada, sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada, sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Magnificou Amor sem ternurar quem tem o olhar Tua alegria que me faz cantar Tua alegria que me faz cantar Eu quero ser escrava desse teu amor Faço tudo por você porque eu estou Apaixonada, sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada, sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada, sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada, sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Tudo fica mais difícil sem você Tudo fica mais difícil sem você Sem você Apaixonada, sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada, sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Vida mais difícil sem você Sem você Apaixonada Apaixonada Sobro calada Sobro calada Vida mais difícil sem você Sem você Essa chama forte, meu amor Me fechou meu coração Eu não quero nem saber porquê Esse amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Essa chama forte, meu amor Me fechou meu coração Eu não quero nem saber porquê Esse amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Passo o tempo esquecida Sem saber o que fazer Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Passo o tempo esquecida Sem saber o que fazer Banda magníficos Banda magníficos Essa chama forte, meu amor Essa chama forte, meu amor Que fechou meu coração Eu não quero nem saber porquê Esse amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Passo o tempo esquecida Sem saber o que fazer Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Passo o tempo esquecida Sem saber o que fazer Não vou mais sonhar com você 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 Quando você me olha, amor Fico sem jeito Não sei porquê Fico toda arrepiada Quando me tocas mesmo sem querer Quando você me olha, amor Fico sem jeito Não sei porquê Não sei porquê Fico toda arrepiada Quando me tocas mesmo sem querer Você preenche todos os requisitos Meu prato perfeito é você Você é minha paixão Você é o meu tesão Amor Amor Se preenche todos os requisitos Meu prato perfeito é você Você é minha paixão Você é o meu tesão Amor Meu tesão é você Meu tesão é você Amor 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 Meu tesão é você Meu tesão é você Amor É a mão da alma em mim que você Amor É a mão da alma em mim que você Amor Quando você me olha, amor Amor Fico sem jeito Não sei porquê Fico toda arrepiada Quando me tocas mesmo sem querer Você preenche todos os requisitos Meu prato perfeito é você Amor Você é minha paixão Amor Você é o meu tesão Amor 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 Você preenche todos os requisitos Meu prato perfeito é você Amor 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 Meu tesão é você Meu tesão é você Amor Amor Meu Deus não é você Meu Deus não é você Amor A primeira vez que eu te vi Enlouqueci meu coração Foi na noite linda de estrelas Que eu me perdi nessa ilusão Você foi chegando de massinho E um peixe mulher E agora que eu estou apaixonada Quer fazer de mim Uma qualquer Não, não vou entrar nesse seu jogo Eu não sou bem assim Eu quero um homem que me dê carinhos E me faça sorrir Não, não vou botar a mão no fogo Eu posso me queimar Eu não vou viver a vida inteira Sem me realizar Não, não vou entrar nesse seu jogo Eu não sou bem assim Eu quero um homem que me dê carinhos E me faça sorrir Eu não vou botar a mão no fogo Eu posso me queimar Eu posso me queimar Eu não vou viver a vida inteira Sem me realizar Sem me realizar Não, não vou entrar nesse seu jogo Eu não sou bem assim Eu não sou bem assim Eu quero um homem que me dê carinhos E me faça sorrir Eu não sou bem assim Não, não vou botar a mão no fogo Não, não vou botar a mão no fogo Gosto quando cortas o cabelo Gosto de sentir teu corpo inteiro Você me atrai Você demais, amor Gosto dessa tua boca ardente Acho você é mesmo envolvente Se confere nesse amor Quando estou perto de ti Gosto desse teu sorriso lindo Você é o meu vinho preferido Quero mais e mais Te beber na cama, amor Na, 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 na No alto se dá um prazer É tanta emoção Corpo se adém É muito mais paixão Anda magnífico Gosto quando cortas o cabelo Gosto de sentir teu corpo inteiro Gosto de sentir teu corpo inteiro Você me atrai Você demais, amor Gosto de sentir teu corpo inteiro Gosto de sentir teu corpo inteiro Gosto dessa tua boca ardente É o meu vinho preferido É o meu vinho preferido É o meu vinho preferido Quero mais e mais Te beber na cama, amor Morando na, 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 na No alto se dá um prazer É tanta emoção Corpo se adém Corpo se adém É bom demais paixão Corpo se adém É bom demais paixão Corpo se adém Eu não vou fazer parte dessa solidão Eu não vou querer machucar meu coração Eu não vou dizer que eu gosto de você Pra não te convencer Tive em minha vida Momentos de paixão Uma linda história Ficou na desilusão Você só brincou Feriu meu amor E agora não tem jeito pra voltar Eu vou encontrar um amor Que me ame por inteira Que me faça feliz Como sempre eu quis Vou achar a maneira Eu vou dar o meu coração Para esse alguém E esquecer que um dia Você foi aquele Que eu fiz tanto bem Tive em minha vida Momentos de paixão Uma linda história Uma linda história Ficou na desilusão Você só brincou Você só brincou Seria o meu amor E agora não tem jeito E agora não tem jeito pra voltar Eu vou encontrar um amor Que me ame por inteira Que me faça feliz Como sempre eu quis Como sempre eu quis Vou achar a maneira Eu vou dar o meu coração Para esse alguém Esquecer que um dia Você foi aquele Que eu fiz tanto bem Esquecer que um dia Você foi aquele Que eu fiz tanto bem Esquecer que um dia Você foi aquele Que eu fiz tanto bem Esquecer que um dia Que eu fiz tanto bem Esquecer que um dia Esquecer que um dia Te amo Te amo tanto Você é longe de mim Te espero tanto E você vem aí Eu sei que um dia Você virá até mim Eu deixo um sonho Eu deixo um sonho De amor Realizar Te amo Te amo Você é longe de mim Te espero tanto E você vem aí Eu sei que um dia Você virá Pra mim Eu deixo um sonho De amor Realizar Você vai ver Como é gostoso Amar Você terá Um mundo De prazer Ao meu lado Só você Nas delícias Do prazer Te amo Tanto Você é longe de mim Te espero tanto E você vem aí Eu sei que um dia Você virá Pra mim Eu deixo um sonho De amor Realizar Magníficos Magníficos Te amo Eu sei que um dia Eu sei que um dia Você virá Pra mim Eu deixo um sonho De amor Realizar Eu deixo um sonho Realizar Eu deixo um sonho De amor Realizar Eu deixo um sonho De amor realizar Pelo nosso sonho De amor realizar Pelo nosso sonho Esse teu sorriso É meu paraíso Meu doce pecado Que me faz tão bem Você me completa Você me seduz Esqueço do mundo Quando estou contigo Tudo fica leve Quando me abraças O tempo não passa Se estou com você Quero ir bem fundo Quero sempre amar você Eu te quero tanto Venha me fazer feliz Amor Eu quero dividir meus sonhos com você Não suporto mais viver na solidão No meu coração Só cabe você Amor Eu quero dividir meus sonhos com você Não suporto mais viver na solidão No meu coração Só cabe você Magníficos Magníficos Tudo fica leve Quando me abraças O tempo não passa O tempo não passa Se estou com você Quero ir bem fundo Quero sempre amar você Quero sempre amar você Eu te quero tanto Venha me fazer feliz Amor Eu quero dividir meus sonhos com você Não suporto mais viver na solidão Amor 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 A CIDADE NO BRASIL Contigo os desejos, só me lembro dos teus beijos e do nosso amor, do nosso amor. Delícias de carinho, eu não sei viver sozinha sem você, sem você. Contigo os desejos, só me lembro dos teus beijos e do nosso amor, do nosso amor. Delícias de carinho, eu não sei viver sozinha sem você, sem você. E teu amor, me deu prazer, foi bom demais. Carices com você, eu sempre quero mais. Eu não quero nem pensar, se um dia acabar, meu amor, meu amor. Foi demais nossa relação, os momentos que passamos, o tempo inteiro nós amamos. Foi tão bom esse nosso amor, não te esquecerei jamais, foi tão bom. Foi demais nossa relação, os momentos que passamos, o tempo inteiro nós amamos. Foi tão bom esse nosso amor, não te esquecerei jamais, foi como somos. Maravilha. Me deu amor, me deu prazer, foi bom demais. Carices com você, eu sempre quero mais. Eu não quero nem pensar, se um dia acabar, meu amor, meu amor. Foi demais nossa relação, o tempo inteiro nós amamos. Foi demais nossa relação, os momentos que passamos, o tempo inteiro nós amamos. Foi tão bom esse nosso amor, não te esquecerei jamais, foi como somos. E um papo sério pra levar, minha grande amiga, foi muito difícil conseguir acreditar. Quero show papéis e agora é tudo um nada. Vamos de uma vez as nossas contas acertar Já estou sabendo porque ele me deixou Você foi acupada pelo fim de um grande amor Vivo tão ferida e não consigo entender As regras desse jogo gostaria de aprender Pode deixar, você também vai chorar na sua vida Pode deixar, você também vai chorar na sua vida Magníficas! Calma minha amiga, sinta aqui pra conversar Tenho a minha história, também tenho que contar Se ele te deixou e quis viver aqui comigo Tive a minha culpa, também tive o meu castigo Fiquei tão sabendo que ele também me deixou Agora estou passando tudo que você passou Se pelos meus erros tenho muito o que pagar Não vamos deixar essa amizade acabar Pode deixar, ele também vai chorar na sua vida Pode deixar, ele também vai chorar na sua vida Pode deixar, ele também vai chorar na sua vida Ele vai chorar e vai manter saudades Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai manter saudades Ele vai chorar, ele vai chorar na sua vida Ele vai, ele vai e vai morrer de saudades Vai morrer de saudades, vai morrer de saudades Ele vai chorar Quando você me olha, fico louca pra te amar Estou aqui no passado livre, com desejo de pousar Pra dizer tudo que sinto, e poder te comparar Com a beleza desse céu, com o brilho do luar O infinito do horizonte, com a imícidão do mar Se reflete nos teus olhos, cada vez que te encontrar O infinito do horizonte, com a imícidão do mar Se reflete nos teus olhos, cada vez que te encontrar Só quero te amar, sentir o prazer, no meu corpo te aquecer Só quero te amar, sentir o prazer, no meu corpo te aquecer Só quero te amar, sentir o prazer, no meu corpo te aquecer Só quero te amar, sentir o prazer, no meu corpo te aquecer Banda, magnífico que você Quando você me olha, fico louca pra te amar Sou aquele pássaro livre, com desejo de pousar Pra dizer tudo que sinto, pra dizer tudo que sinto, e poder te comparar Com a beleza desse céu, com o brilho do luar O infinito do horizonte, com a imícidão do mar Se reflete nos teus olhos, cada vez que te encontrar O infinito do horizonte, com a imícidão do mar Se reflete nos teus olhos, cada vez que te encontrar Só quero te amar, sentir o prazer, no meu corpo te aquecer Só quero te amar, sentir o prazer, no meu corpo te aquecer Só quero te amar, sentir o prazer, no meu corpo te aquecer Só quero te amar, sentir o prazer, no meu corpo te aquecer Depois que você não consegui amar ninguém Eu sei que você ainda me ama Se quiser voltar, meu coração é todo seu Vamos recomeçar, quero você de novo Vem acariciar todo o meu corpo Vem matar a minha sede com seus beijos Debaixo dos lençóis, a louca paixão pra nós Você é linda demais Te quero tanto, amor Eu preciso de você na minha vida Você é linda demais Te quero tanto, amor E na bola de cristal Você vai voltar pra mim, te espero Magnífico Magnífico Depois que você não consegui amar ninguém Eu sei que você ainda me ama Se quiser voltar, meu coração é todo seu Vamos recomeçar Quero você de novo Vem acariciar todo o meu corpo Vem matar a minha sede com seus beijos Debaixo dos lençóis, a louca paixão pra nós Você é linda demais Você é linda demais Te quero tanto, amor Eu preciso de você na minha vida Você é linda demais Te quero tanto, amor Vem na bola de cristal Você vai voltar pra mim, te espero Você é linda demais Legenda por Sônia Ruberti 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 Magníficos Legenda por Sônia Ruberti 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 Só tá tentando me evitar Só tá tentando me evitar Só tá tentando me evitar Toda vez em que você pensar em mim Acredite que eu não sei viver assim Telefona pelo menos pra dizer Que você também não pode me esquecer Na verdade tua ausência dói demais Eu te juro que não sei se sou capaz De aguentar mais um minuto dessa espera Dessa eterna sensação de solidão Ah, meu coração Libera esse teu grito Solta a tua voz Te anima o faminto Diz que troca a vida inteira Por um pouco de ilusão Diz pra ela que estou louco de paixão Te amo demais Se eu tenho você O resto quanto faz Nada vai mudar O rumo desse amor Porque a vida só tem graça desse jeito Te amo demais Não sei mais viver Tão longe de você Volta por favor Aonde você for Eu preciso te encontrar No meu caminho Sabe meu amor Eu não posso mais viver aqui Sozinho Magnífico chefe Mais uma vez Mais uma vez É madrugada Que a saudade não me deixa descansar Meu coração Meu coração Se eu tiver assustada Tá querendo você Perto pra sonhar Se eu tenho você Se eu tenho você O resto quanto faz Nada vai mudar O rumo desse amor Porque a vida só tem graça desse jeito Te amo demais Não sei mais viver Tão longe de você Volta por favor Aonde você for Eu preciso te encontrar No meu caminho Te amo demais Se eu tenho você O resto não faz E nada vai mudar O rumo desse amor Porque a vida só tem graça desse jeito Te amo demais Não sei mais viver Tão longe de você Toda mulher Tem o direito de encontrar Aquele homem romântico Que a ame de verdade Porque a mulher É o símbolo da pureza E da compreensão Toda mulher Tem o direito De ser feliz Isso é magnífico Só quero um homem Que me dê carinhos E viva só pra mim Tô querendo encontrar um mundo bem Tô querendo encontrar um mundo bem Romântico Romântico Que me mande flores Que me dê carinhos E viva só pra mim Sei que é difícil Encontrar alguém Que tenha todas essas qualidades E encontrar um homem de verdade É o mesmo que ganhar na loteria Mas eu continuo a minha busca Deve existir Alguém assim Um ideal Aquele fatal Que me dê muito amor E viva só pra mim Um ideal Aquele fatal Que me dê muito amor E viva só pra mim E viva só pra mim Magnífico Sei que é difícil Encontrar alguém Que tenha todas essas qualidades E encontrar um homem de verdade É o mesmo que ganhar na loteria Mas eu continuo a minha busca Deve existir Deve existir Alguém assim Um ideal Aquele fatal Que me dê muito amor E viva só pra mim Um ideal Aquele fatal Que me dê muito amor Que me dê muito amor E viva só pra mim Um ideal Um ideal Aquele fatal Aquele fatal Que me dê muito amor E viva só pra mim Um ideal Aquele fatal Que me dê muito amor Que me dê muito amor E viva só pra mim Fiquei louco de amor Vem me namorar, girl Tô perdido de amor Vem me namorar, girl Preciso segurar essa onda Que quer me afogar Preciso segurar Preciso segurar essa onda Que quer me afogar Foi no beijo Que a morena me deu Foi no beijo Que a morena me deu Foi nesse beijo Que aconteceu No abraço Que a morena me deu Foi no abraço Que a morena me deu Foi nesse abraço Que aconteceu Menina da cama Que rola na cama Me namora Me namora, me namora Me namora, me namora Menina da cama Que rola na cama Me namora Me namora, me namora Me namora, me namora Me namora Fiquei louco de amor Vem me namorar, girl Tô perdido de amor Vem me namorar, girl Preciso segurar essa onda Que quer me afogar Preciso segurar Preciso segurar essa onda Que quer me afogar Foi no beijo Que a morena me deu Foi no beijo Que a morena me deu Foi nesse beijo Que aconteceu No abraço Que a morena me deu Foi no abraço Que a morena me deu Foi no abraço Que a morena me deu Menina da cama Que rola na cama Me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana que gola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Fiquei louco de amor, vem me namorar, girl Tô perdido de amor, vem me namorar, girl Fiquei louco de amor, vem me namorar, girl Tô perdido de amor, vem me namorar, girl Tô perdido de amor, vem me namorar, girl Tô perdido de amor, vem me namorar, girl Não quero saber se vou chorar, já entrei no jogo, vou jogar Não quero saber se vou perder, tudo vale a pena por você Tá pegando fogo o coração, já virou doença essa paixão Não tenho vergonha de dizer, me dou de bandeja pra você Pra você Na cama me namora, me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana que gola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora, me namora Fiquei louco de amor, vem me namorar, girl Tô perdido de amor, vem me namorar, céu Preciso segurar essa onda que quer me afogar Preciso segurar essa onda que quer me afogar Foi-me um beijo que a morena me deu, foi-me um beijo que a morena me deu Foi-me um beijo que aconteceu, foi-me um abraço que a morena me deu Foi-me um abraço que a morena me deu, foi-me um abraço que aconteceu Menina bacana que enrola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana que enrola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Fiquei louco de amor, vem me namorar, girl Tô perdido de amor, vem me namora, céu Fiquei louco de amor, vem me namora Fiquei louco de amor, um abraço, eu vou-me as pessoas Caramente me namora, aadle-balho dos estarрачio Depois de semprepiamos, eu faço a propagação Vem pra mim, diz que ganhou uma melhor amor Esqueça a nossa briga e o que passou Nosso lado forte é o amor, sei que te amo Diz pra mim, o nosso sonho lindo vai rolar E nada mais bonito que se amar Na vida, o importante é o amor Foi tão bonito, foi o sonho que eu sonhei Na primeira vez, quando eu te amarei Nosso beijo ardente, nossa sede de se amar Quando nos amamos, foi na noite de lua Vem pra mim, diz que ganhou uma melhor amor Esqueça a nossa briga e o que passou Nosso lado forte é o amor, sei que te amo Diz pra mim, o nosso sonho lindo vai rolar E nada mais bonito que se amar Na vida, o importante é o amor Seus braços fortes me apertaram com paixão Logo senti que era teu meu coração Hoje eu estou completamente apaixonado Vem pra mim, vem pra mim Vem pra mim, sem teu amor eu não sou nada Vem pra mim, deixa a minha alma, meu amor Esqueça a nossa briga e o que passou Na vida, o importante é o amor Seus braços fortes me apertaram com paixão Logo senti que era teu meu coração Hoje eu estou completamente apaixonado Vem pra mim, sem teu amor eu não sou nada Vem pra mim, diz que ainda me ama, meu amor Esqueça a nossa briga e o que passou Na vida, o importante é o amor Vem pra mim, diz que ainda me ama, meu amor